É uma parada muito pesada, que eles carregam um fardo muito pesado depois que são desligados. Porque a força aérea te convence, cara, de que aquilo ali é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida e que nada presta a não ser ser aviador. Então você vai ver, os caras não se formam, são desligados e 10 anos depois o cara ainda está falando coisas de gíria de aviador ou mostrando foto dele com o avião ou qualquer coisa, entendeu? Isso é foda, foda, mas é parte da mística, né cara? A mística do aviador ali pega muito nos caras. Então eu tenho alguns amigos que estão sequelados até hoje falando disso como se alguém ligasse até hoje, entendeu? Pô, aquela minha foi injustiça e tudo. Tipo, o nego já está vivendo outra vida, entendeu? Já teve filho, já casou e tudo, mas não supera aquilo. Ele não supera aquilo, não supera de jeito nenhum. Galera, está mandando um pix aí, mas está esquecendo de escrever. A Elayne mandou um pix, mas não escreveu a... não escreveu a mensagem. Está aqui, vou pegar mais água ali para ele. Peguei o celular da minha mãe para mandar. Não, aí não. Mas não colocou a pergunta aqui para ele, mas obrigado, Elayne. Galera, a gente aqui não recebe patrocínio nenhum, né? A gente que cobre os cursos. É um sonho da gente aqui trazer concurseiros, falar de concurso. A maioria do meu público é concurso IPM. Hoje a gente está tendo a oportunidade de trazer um cara que é a fera, a lenda dos concursos militares, né? Que é o Arcanjo aqui. O Eric Rodrigues está aí presente, tropa do Arcanjo. A galera está pedindo muita coisa aqui. Cara, tem muita gente bagunçando o chat aqui, cara. Bora, rapaziada. O moçapis, pô. Não vai fazer igual o bicho, não. Deixa eu passar aqui. Pronto. Arcanjo, cara. A galera tem muita dúvida, cara. Sobre a rotina nessas forças armadas. Se puxa muito para o físico. Cara, isso depende da escola, né? Cada escola tem um grau diferente de físico ali. Quer dizer, cada escola tem um perfil, cara. Vamos lá. As escolas do exército, naturalmente, assim, normalmente, elas vão prezar mais pelo físico do que pelo intelectual. Significa que o cadete da man não estuda nada nunca? Não. Ele tem provas, tem gente que reprova lá dentro, entendeu? Em cálculo, em outros assuntos. Mas a formação dos caras é mais focada no operacional ali no físico. Na escola naval, é o extremo inverso. O oficial da marinha, ele é formado, cara, não o extremo inverso, para não parecer que ele não tem nada físico. Mas o intelectual dos caras é o foco, entendeu? É isso e é muito difícil. Depois do IME, do ITA, provavelmente... Diferente da AMAN, né? Que puxa mais no físico. É, então, isso que eu estava falando. A AMAN puxa muito no físico. A escola naval puxa muito no intelectual. E a força aérea, cara, ela é meio termo, entendeu? Ela é meio termo nisso aí. Com exceção dos aviadores, que, pô, tem ali o psicológico muito cobrado para não ser desligado a qualquer momento, tudo. Ela puxa bastante, tem uma parte operacional, tem muito campo, muita coisa. E fica meio... Meio intelectual também. Eles dão uma estudada boa lá dentro, entendeu? Se for aviador, estuda pra cacete, pra cacete. Mas cada uma tem um perfil. É, sei lá, uma escola de sargento, normalmente, ela, pô, tem que fazer uma formação muito rápida. Ela é mais focada no cara aprender as técnicas básicas ali, depois pra dar instrução, formar soldado, operar básico. Vamos portar com o cara no campo todo dia, depois libera. O papiro dele não vai ser muito forte, entendeu? O papiro não é o forte. O Rondinelli mandou um superchat aqui. Mas vocês podem fazer a pergunta pelo Pix também, viu, galera? O Rondinelli Ferreira pergunta aqui. Reprovei na...